Seguinte, vamos matar os personagens do Robrox. Eu vou na frente. Ah, eu estimo com a sua gangue! Ferrou! Vai! Eu estou conseguindo. Espera aí. Só deixa eu ajeitar o meu negocinho aqui e pronto. Agora morra! Não consegui destruir, mas agora eu vou quebrar esse vidro aqui. Vai! São eles. Eu vou ficar aqui. Toma! Cheguei! Você vai morrer. Só deixa eu recarrega a minha arma aqui. Espera aí. Pronto. Agora morra! Ah, você estava atirando, né? Agora morra. Steve! O nosso líder está morto. Ô, Piggy! Você está preparado? Sim, estou preparado. Então, vamos nessa. Eita, poxa! Vai, 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 vai! Vai! Espera aí. Rapidinho. Prontinho. Agora vai. Espera aí. Agora sim. Agora a gente está ferrado. Vou ficar aqui atrás do escudo. Eu estou preparado para explodir essa parede. Eu vou destruir essa parede! O quê? Não destruiu! Eu cheguei para detonar. Cheguei como? Já soltando laser. Estou ferrada. Vou quebrar seu escudo. Consegui quebrar seu escudo. Agora você vai morrer. Ai, não. Ferrou. Tchau, gente. Agora estou morta. Sacarro! Sacarro! Quer saber? Vou jogar isso aqui na cabeça do Green. Toma! Agora você vai morrer. É o quê mesmo? Vou pegar essa minigun aqui. Espera aí. Eu vou pegar aqui. Peguei essa minigun. Agora morra. Eu sou resistente contra tiros. Agora morra. Nem doeu. Vou recarregar aqui. Estou caindo. Agora... Adiós, inimigo. Agora eu vou pegar a espada do Green. Agora só falta mais um. Cara, estou muito ferrado. Mas eu vou ganhar. Já começando, eu vou soltar um míssel. Eu errei. Mas eu ainda tenho mais alguns tiros. O quê? Não explodiu? Ah, mas esse aqui vai fazer aquilo dele explodir. Eu consegui quebrar a parede. Mas agora eu vou te finalizar. Morra! É o quê? É ferro. Ah! Gente, deixa o like e se inscreva no canal. É o que eu vou deixar o like e se inscreva no canal. É o que eu vou deixar o like e se inscreva no canal. É o que eu vou deixar o like e se inscreva no canal. É o que eu vou deixar o like e se inscreva no canal.